Música Alcançar a harmonia e a cura Através da energia que chega pelas mãos É assim que funciona o Reiki Uma das 14 novas terapias Que desde março deste ano Fazem parte da política nacional De práticas integrativas e complementares do SUS Hoje você vai ver que o Reiki É uma ciência energética Que nada tem a ver com religião Vamos falar um pouco da história Dessa terapia que é milenar Também vamos saber de onde vem a energia do Reiki Qual é o caminho que ela percorre No nosso corpo E por que é capaz de curar Está no ar o segundo episódio Da série Práticas Integrativas no SUS Música Música Eu sou Mariana Osterman Sou naturóloga E trabalho com diversas práticas de saúde integrativas Oi Mariana Prazer em receber você aqui hoje Obrigada pela sua presença Prazer é todo meu Obrigada pelo convite É sempre maravilhoso falar do que a gente gosta É verdade E você é Reiki ano há muito tempo? Comecei o meu caminho no Reiki com 18 anos Hoje eu tenho 31 Então faz tempo Bastante tempo Ele desapareceu por um tempo na minha vida E depois voltou com força total E hoje eu trabalho bastante com isso Que bacana E a gente sabe que o Reiki é uma terapia milenar Mas ele também ficou um tempo Acho que aí Não sei se sem ser descoberto Mas foi redescoberto No século XX Não é isso? E depois acabou sendo aí difundido pro mundo Fala um pouquinho pra gente disso É Na verdade a cura através das mãos A canalização de energia Isso daí é Desde que existem mãos Ou desde que existem seres vivos Isso acontece A gente vê até no mundo animal Isso acontecendo De alguma forma A imposição A energia O cuidado Em 1922 Mikauzui Que é um monge Era um monge Japonês Ele Dentro de um retiro De 21 dias que ele estava Um retiro monástico Ele recebeu Essa informação Foi uma recepção Foi uma canalização Também dessa informação Porque ele era muito interessado Em terapia E como ele pesquisava muito religiões Reiki não é religião Depois a gente vai falar sobre isso Mas como ele pesquisava muito Essas formas de curar Que ele via na Bíblia Ou que ele via em Buda Ele acabou se interessando muito Por formas de curar pessoas Em 1922 Ele descobriu isso Se mudou pra Tóquio Fundou a instituição de Reiki lá Ensinou 2 mil pessoas 4 anos depois ele faleceu Mas os discípulos dele Continuaram levando o Reiki para o mundo E hoje é uma coisa que tu encontra Eu acho em todos os países Pois é E inclusive no SUS Isso que é o mais fantástico É por isso que a gente está aqui hoje falando E para ela estar no SUS Também é muito importante Que a gente diga isso O Reiki não tem nada a ver com religião Gente Reiki não é uma religião Não é uma prática de nenhuma religião Né Mariana? Não é uma prática de saúde laica Não está relacionado a nenhuma religião Por que as pessoas fazem essa confusão Né Marcela? Porque tem outras práticas de imposição de mãos Que estão vinculadas à religião O Jorrei O Passe Etc, etc, etc O Reiki não Ele é só Um trabalho terapêutico integrado Integral e energético Então não precisa acreditar em nada Para receber ou fazer Reiki Pode ser ateu e ser Reikiano Não tem problema nenhum Não está vinculado a nada que seja religioso E o que significa essa palavra? Reiki? Reiki Então, Reiki é uma palavra japonesa Que quer dizer energia universal Rei quer dizer energia universal E o Ki é a energia vital Que os chineses chamam de Chi Que seria o Tai Chi Chuan O Chi Kung E os indianos chamam de Prana E Hai chama de Orgônio Que seja, tem vários nomes Mas é essa energia vital Então ele está falando da energia vital Universal Que é É e está disponível para todos os seres A todos os momentos Então não é algo criado por alguém Nós simplesmente aprendemos a utilizar melhor Essa energia Isso quer dizer então Que a energia que a gente recebe Quando alguém aplica Reiki na gente Ela não é a energia do terapeuta Reikiano Não é Porque tem gente que acha Ele vai passar a energia para mim É uma energia que ele Ele de alguma forma Ele capta desse universo É isso? Ele é só um instrumento Digamos assim Para que essa energia chegue ao outro Exatamente Tanto que um dos símbolos do Reiki Que é o bambu, né? Que é o cano, né? A passagem A energia Reiki Ela é uma energia disponível Abundante E limitada E o terapeuta Reiki É só a pessoa que faz a passagem Que através de um preparo Que ele recebeu Ele consegue canalizar essa energia E transferir para outra pessoa Mas A gente chama essas terapias energéticas De terapia ganha-ganha, né? Porque o Reikiano Também é beneficiado Ele está passando energia através dele Então ele também se energiza E o paciente recebe a maior dose Dessa Dessa bênção Sofim benefícios, né? É Para a gente entender melhor O que é essa prática, Mariana Eu vou trazer aqui uma matéria Que a gente gravou Nossa equipe do Ligado em Saúde No Centro de Atenção e Pesquisa Em Práticas Integrativas Do Hospital Universitário Onofre Lopes Que fica lá em Natal No Rio Grande do Norte Vamos dar uma olhada Tem um problema já há bastante tempo Que é sobre enxaqueca O meu problema Já fiz vários tratamentos E é um problema assim bem sério É dores constantes Não consegue ler direito Não consegue se concentrar em nada São dores constantes Realmente atrapalha muito O meu dia a dia Atrapalhava bastante Aí foi que eu vim para cá Para a comunidade E comecei a fazer os tratamentos Que aqui é oferecido, né? E um deles é o reiki E esse tratamento me ajudou bastante Porque assim Substitui os remédios Porque baixa a ansiedade E a pessoa fica mais tranquila Isso tudo ajuda muito na saúde, né? Não precisa assim Fazer uso de remédios Eu acho que Mirella É um dos exemplos Que a terapia do reiki Ou a imposição das mãos Funciona Porque ela assentou isso Bem dentro dela Porque na verdade As nossas doenças Elas são mentais São espirituais Também são físicas São corporais E você vai Na medida que você vai Mudando esses conceitos Ou esses preconceitos na vida Então Há uma harmonização Que você vai deixar de sentir Aquelas coisas Aquela agonia Ou aquele estresse Ou aqueles descontentamentos Aquelas desarmonizações Que são Que provocam as doenças E aí as coisas vão Naturalmente se encaixando Se resolvendo E as pessoas que chegam aqui Geralmente são encaminhadas por médicos Como é que funciona A chegada dessa pessoa até aqui? A psicóloga daqui Nós temos aqui A Lilian Ela indica muito O reiki Ela passa Mas ela prescreve E alguns médicos também Aqui da unidade de saúde Que funciona Uma unidade de saúde familiar E as pessoas aceitam muito bem E às vezes elas vêm Porque elas souberam Que alguém fez Uma amiga Uma prima Ou então alguém indicou E elas vêm É assim É muito bem aceito E aí o SUS Eu acho que Foi fantástico Agora Eles terem reconhecido Essas práticas E foram Até Eu acho que mais de Umas 15 práticas Então eu acho bom Estamos de parabéns Que bacana Já dá até um relaxamento Só de assistir A gente vê ali Essa imposição das mãos Como é Explica um pouquinho Para a gente Mariana Precisa encostar Nessa pessoa Que está recebendo a energia Fala um pouco Da prática em si Do reiki Bom a prática Que a gente diz Que é a imposição de mãos Mas Se alguém não tiver mãos E quiser ser reikiano Também tem a possibilidade De canalizar energia E Encostar ou não encostar Vai depender muito Do próprio terapeuta E do próprio cliente Geralmente Quando a gente fala Em redes hospitalares Como já tem muitos hospitais Que oferecem reiki Eles não encostam Por outras questões De assepsia Etc Etc Mas Não é errado Encostar Nas pessoas também Mas você não encostando Você também consegue Transmitir essa energia Sim Pode Tanto que o reiki Pode ser mandado A distância também A distância mesmo A grandes distâncias A grandes distâncias Para a Rússia Olha Você consegue então Transmitir essa energia Sim Seria o que? Pensando Nessa pessoa Que vai recebê-la Precisaria de algum Outro elemento Para isso? A gente não precisa De nada A não ser o reikiano E as técnicas Que ele recebeu Então existem Algumas técnicas Para que se faça Esse envio Que também Não é nenhuma novidade Essas coisas De intenção E envio De intenções Também já existe Desde sempre Mas a técnica Só para pontuar Mais coisas Não tem pré-requisitos Então Marcela A gente pode Fazer o reiki De uma pessoa sentada Em pé Deitada Em qualquer espaço Em geral Se recebe deitado Por quê? Porque o reiki É altamente relaxante Então Para a pessoa Poder se entregar melhor Mas caso ela esteja Com alguma lesão Sobrepeso Obesidade mórbida Queimaduras Ela pode receber Em qualquer posição Que maravilha E vocês Reikianos Também usam Muito esse conceito Dos chakras Para poder aplicar O reiki Eu vou colocar aqui Tem muita gente Que não conhece O que é Queria que você Desse uma explicação Rápida Para a gente Sobre o que são Os chakras Como é que ele Entra nessa lógica Do reiki Olha Já está entrando ali São sete chakras É isso? Na verdade A gente tem Um monte de chakras No nosso corpo Mas esses sete São os centros Principais aqui Como se fosse A nossa coluna vertebral Do nosso campo sutil Segundo o reiki Segundo o reiki Todas as terapias energéticas Nós não somos Só matéria A gente também Tem o nosso campo Vibracional E é aí Que o reiki Começa a atuar Para influenciar Na nossa matéria Os chakras Marcela Vieram Entraram No sistema reiki No reiki ocidentalizado O Mikauzui Não usava os chakras Ele era japonês Provavelmente Nem tinha contato Com o sistema de chakras Que é indiano Mas foi uma forma Muito fácil E prática De a gente começar A entender Quais são as influências Emocionais Em cada parte Do nosso corpo E também ter posições Fixas Para o tratamento Isso tira um pouco Dos pré-requisitos Do próprio reikiano Que no início A pessoa precisava Ter muita sensação De saber O que estava Muita intuição Hoje em dia O reikiano Ele não precisa Tanto ter intuição Porque o sistema Já está bem Trabalhado Em cima desses chakras Então ele vai trabalhar Nesses chakras É isso? Dependendo do que a pessoa tem Ou então trabalhar Os sete chakras Para proporcionar Esse equilíbrio Essa harmonia total Isso Quando a gente vai Numa sessão completa A gente trabalha Nesses pontos todos Três pontos na cabeça E um ponto em cada chakra Muitas vezes na frente E nas costas também Porque cada chakra Está relacionado Tanto a alguns órgãos Quanto a alguns sentimentos Então se a pessoa Vem com muito medo Vai trabalhar bastante No primeiro chakra Se ela está com Muito baixa autoestima Vai trabalhar bastante No terceiro chakra Tem umas referências Tem E isso o reikiano Mesmo que ele não seja Um profissional da saúde Ele aprende na formação Agora quem é o terapeuta Que pode aplicar o reiki? Será que existe Alguma contraindicação Para receber essa energia? Você confere Essas respostas Depois do intervalo O Ligado em Saúde Vai fazer um rápido intervalo E volta bem rapidinho Estamos de volta Com o segundo episódio Da série Práticas Integrativas No SUS Que trata das 14 novas terapias Incluídas recentemente Na política nacional De práticas integrativas E complementares O assunto de hoje É o reiki E a nossa convidada A naturóloga Mariana Osterman Mariana, você explicou Muito bem o reiki Estou aqui super interessada Acho que as pessoas Que estão nos assistindo também Bem interessante Essa prática E muito bom saber Que ela está no SUS Agora, né? Disponível para todos Você estava falando Que não é importante Que esse reikiano Esse terapeuta reiki Que ele tenha uma intuição Ou saiba O que essa pessoa sente Isso quer dizer o que? Essa energia, ela traça um caminho próprio No organismo dessa pessoa Que recebe o reiki Como é que é isso? Como é que ela promove essa cura? É, o reiki é considerado Uma energia inteligente, né? Então, por isso que também É muito segura Porque não existe overdose de reiki Não tem problema De isso acontecer A canalização é feita Através Vou contar um pouquinho Só do caminho que é feito Como se entrasse aqui Pelo nosso sétimo chakra E descesse até o chakra do coração E saísse pelas nossas mãos Por passar pelo chakra do coração Também é dito que o reiki É a energia do amor, né? Se a gente relaciona as cores do reiki São verde, rosa e dourado São as mesmas cores Que se relacionam ao chakra cardíaco E não precisa realmente De diagnóstico exato Porque o reiki Ele vai estar trabalhando De uma forma global É por isso que não é um pré-requisito Para ser um terapeuta reikiano Que ele já seja um profissional Da área da saúde Mas então o que ele precisa Para ser um terapeuta reikiano? Ele precisa passar por iniciações, né? Fazer cursos de reiki Com algum mestre reiki Onde tu sejas iniciado no processo Passe pelo teu próprio autoprocesso O auto estágio Que a gente chama São 21 dias de auto aplicação Passe a aplicar em outras pessoas Em outros seres vivos E a partir do momento Que ele chega ao segundo nível Ele já pode começar A atender profissionalmente E daí é uma questão De se sentir seguro ou não, né? Maravilha Você falou que é uma energia Que não pode fazer mal Você não tem uma overdose de energia Mas isso quer dizer também Que não tem contra-indicações? Então O reiki Por ser uma energia não polarizada Não é nem uma energia negativa Nem positiva Ela não é polar Ela não tem contra-indicações Não pode fazer mal Existem Muitas publicações Porque hoje em dia na internet Tem publicação de todos os gêneros, né? Que falam que é perigoso Aplicar reiki Em lugares inflamados Porque os bichinhos da inflamação Vão crescer e gostar do reiki Que é perigoso Aplicar em quem tem marca passo Que é perigoso aplicar... Não A única contra-indicação Que realmente existe É se tu estás com o osso quebrado Coloque o osso no lugar Antes de aplicar reiki Porque o reiki Ele acelera muito A cicatrização Então para não ficar com o osso torto Essa é a única contra-indicação Sobre marca passo E todas essas questões Não tem perigo Um, porque não é uma energia polarizada Dois, porque é uma energia em prol da vida Então o reiki não vai atuar anti-vida de forma alguma Mas sempre promover a saúde, né? O bem-estar ou a harmonia Exatamente Seria isso, né? E mesmo numa pessoa que está em leito de morte Indo embora O reiki também é indicado para ajudar na passagem, né? A gente fala que é essa energia inteligente Que dá para o corpo o que ele precisa Por isso que em geral dá soninho receber reiki Porque nós vivemos um momento um pouco adrenalizado E o momento que o nosso corpo relaxa É onde a gente consegue se auto-harmonizar novamente Além desse soninho A gente sente mais alguma coisa ao receber o reiki? Sim, cada ser vai sentir diferente, né? Mas a gente sente muita circulação energética mesmo Quem nunca teve contato com isso Sente diferença térmica Então, por exemplo, tem uma cliente Que quando eu coloco a mão em alguns lugares dela Ela fala Ai, 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 está queimando E a minha mão costuma ser geladinha até Mas a gente sente essa diferença térmica E depois começam todos os resultados, né? Que é relaxamento Diminuição de estresse Diminuição de ansiedade Diminuição de hipertensão E todas as outras questões É uma reação em cadeia, né? Isso a longo prazo, né? Mas é interessante a gente receber o reiki com que frequência? Isso vai depender muito Tanto do que o terapeuta Cada terapeuta vai ter a sua opinião a respeito disso E do próprio caso, né? Eu digo que uma vez por semana é maravilhoso Mas pode receber mais ou menos Conforme a disponibilidade da pessoa Porque o reiki, ele é sempre bem-vindo Em qualquer processo Pra gestante Pra qualquer coisa que Inclusive na hora do parto Também é maravilhoso, né? Então, uma vez por semana é uma boa cadência Mas se não puder, uma vez por semana Quando puder, já é bom E Mariana, o que é a doença Pro reiki? Dentro desse conceito do reiki Seria o que? Desarmonia 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 Porque Não só o reiki Mas quase todas as medicinas Tradicionais, né? Sistêmicas Assim como a medicina chinesa A medicina ayurvédica A medicina xamânica Etc, etc Elas veem o ser como um grande sistema Tudo está conectado, né? E não existe doença Existe adoecimento Ou desarmonia Então o reiki vê Qualquer processo de doença Como algo que está desarmônico Um aviso do meu corpo Que algo está desarmônico E isso sempre conectado Com a minha psique Com as minhas emoções Por isso que essa energia Eu não preciso estar tão focada Só no corpo Porque a visão do reiki A respeito da saúde Ela não é só material Perfeito Eu vou trazer aqui Os cinco princípios do reiki Mas antes da gente exibir Eu quero só que a Mariana Explique Tem uma historinha Esses princípios O porquê do início Desse mestre reikiano Que difundiu Isso lá no século XX O reiki Tem uma historinha Do porquê ele começou A usar esses princípios Que história é essa? Bom, esses princípios Na verdade Podem ser usados Tanto para reikianos Quanto para não reikianos E ele Um dos porquês Que existe isso É para diminuir A nossa incidência De desarmonia Ou seja A gente viver No presente Da forma mais saudável Que a gente possa viver E eu não sei De qual De tantas histórias Que tem Dessa daí Que tu está citando Marcela Mas o Mikao Zui Ele via muito Que ele dava o reiki De graça para as pessoas As pessoas melhoravam E às vezes voltavam Para o seu ponto Para o seu ponto de miséria Ele trabalhava muito Com comunidades Então ele queria trazer Consciência para as pessoas Também Através da filosofia Ou seja De uma capacidade De se comprometer Com a sua ação E esses Esses cinco princípios A filosofia do reiki Ou a oração do reiki Os cinco princípios do reiki Foram incorporados Na prática Para que a gente consiga Ter uma Uma manutenção Também de qualidade de vida Nas nossas atitudes Era essa história mesmo Porque eu estava me referindo Que é fantástico Porque é isso Você trata Cura aquela pessoa Mas se ela não muda O modo de vida dela Ela vai voltar doente Então isso que é quase Como uma oração mesmo Um mantra ali Para você repetir E tentar colocar em prática Na sua vida Eu vou colocar aqui na tela Para a gente mostrar Para o pessoal de casa Do que a gente está falando Olha lá São cinco frases Bem bacanas Só por hoje Só por hoje Não me preocupo Só por hoje Não me irrito Nem critico Só por hoje Agradeço as minhas bênçãos E sou humilde Só por hoje Ganho a vida honestamente E só por hoje Sou gentil e amável Com todos os seres vivos Uma filosofia de vida Não é Mariana? Exatamente Eu sempre falo Para os meus alunos de reiki Os meus pacientes Para colarem isso No espelho do banheiro Porque se a gente conseguir Seguir esses pequenos avisos A nossa incidência de desarmonia Ou seja, de doença Diminui muito Talvez a gente adoeça menos Sem dúvida E o reiki também atua Na prevenção das doenças Não só no tratamento dela Já que a gente está falando Dessa harmonia do corpo todo E como é que é Dentro do espaço do SUS? Onde que a gente pode ter o reiki? Em que espaços esse reiki Pode acontecer e ser aplicado? Bom, só para confirmar realmente Todas as PICs Todas as práticas integrativas Elas são tanto para prevenção Quanto para tratamento E dentro do SUS A gente encontra isso Na saúde primária e terciária A gente pode tanto encontrar Em postos de saúde Sendo a recomendação de algum médico Ou outro profissional da saúde Quanto em hospitais Os hospitais particulares Não só do Brasil Em São Paulo tem vários Aqui no Rio não sei como é que está Mas em São Paulo tem vários particulares E lá fora também tem muito isso Que existem alas de reiki Para pós-operatório Pós-cirúrgico etc Porque diminui muito A ansiedade das pessoas Muito legal E é interessante também Porque é uma prática Que ela não precisa de outros elementos Você está ali usando só essa energia Gratuita, abundante do universo E as mãos Então quando você pensa em SUS Em saúde pública É hiper interessante É, graças a Deus Eu vou falar aqui Mas não tem nada a ver com religião É, força de expressão Mas ver essas práticas Cada vez mais sustentáveis Difundidas de uma forma Onde as pessoas se empoderem Do próprio processo também Porque uma coisa que é bonita Nas práticas integrativas É que a pessoa participa muito Do seu processo Entende o que é aquilo Consegue dar o feedback Daquilo tudo E percebe o seu próprio processo Não como um atestado de Atestado de morte Atestado de que há alguma coisa de errado Mas sim que ela está passando Por um processo E essa pessoa que está ali Nos assistindo Que adorou saber do reiki Que adoraria receber o reiki No SUS Como é que ela faz Para que tenha o reiki Ali naquele posto de saúde Ou ali no hospital Que ela eventualmente esteja Como é que a gente faz Para ter o reiki Ali no nosso município? Então Se quiserem se informar Mais sobre isso Tem um site Do Departamento De Atenção Básica DAB Também tem o AvaSUS Mas é importante Mostrar a necessidade De demanda Falar com O secretário de saúde As pessoas da comunidade Que possam Os governantes da comunidade Os líderes ali Que tratam Dessa questão Da saúde pública Para que Essa escolha seja feita De repente Um agente de saúde Que vai até a sua casa Ou então A ouvidoria Da própria unidade de saúde Do posto de saúde Pertinho da sua casa Do conselho de saúde Alguém do conselho de saúde Também pode ajudar A criar essa demanda Não é Mariana? Exatamente Precisa mostrar Que isso Que isso é bem-vindo É verdade Bem Chegamos ao finalzinho Do programa Você quer contar Alguma história Algo que tenha Marcado de repente Seu reencontro Com o rei Que você falou Que ficou afastada Dele Por que essa retomada? O que que fez Você De novo Perceber A importância Do rei Assistindo Pequenos milagres Né Marcela? A gente vai percebendo A capacidade Que uma coisa Tão simples Tem de ajudar As outras pessoas Então eu vi Especialmente Em doenças crônicas Muita melhora Em cistites E inclusive Falando De uma melhora global Da vida das pessoas Eu escuto Muita resolução De pessoas que às vezes Vêm procurar o reiki Por causa de doença Mas aí estava brigada Com o marido Daí já ajeitou aquilo Daí conseguiu um negócio Que estava procurando Na justiça E globalmente A vida fica um pouco Mais equilibrada Ou muito mais equilibrada Conforme a abertura Da pessoa que recebe Mas é isso Muito bom Mariana Adorei saber um pouco Mais sobre o reiki Muito obrigada Pela sua participação Viu? Até uma próxima Prazer Até a próxima E o programa de hoje Fica por aqui Mas se você tem Alguma sugestão De tema Manda aqui pra gente Envia pro ligado Arroba canalsaude.feocruz.br Ou então ligue Pro 0800 701 8122 Você também pode Rever programas antigos Nossos Ou então acessar O site que a gente tem Ou a página No Facebook Eu encontro você No próximo Ligado em Saúde Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti